vamos para mais um vídeo e eu vou mostrar a vocês a recuperação das rosas do deserto que eu retirei da sacolinha plástica e coloquei nos vasos tem plantas que são enxertadas e algumas não são enxertadas olha só a recuperação está indo muito bem e eu quero mostrar a vocês a diferença entre uma flor de rosa do deserto arábico e uma rosa do deserto da flor normal olha só gente esse lote perfeitamente vocês veem que com o passar de tempo que a gente faz a mudança o caldex começa a ficar da mesma cor vendo que quando a gente retira ela da terra esse caldex aqui fica branco aí quando passa aproximadamente uns 15 a 20 dias eles começam a mudar de cor olha só como é que fica gente então as plantinhas todas bem vocês estão vendo aqui ó tem outro lote que eu vou mostrar vocês aqui do outro lado recentemente eu estou eu estou mudando é esse lote aqui gente olha só tem planta que quando está enterrado olha só o caldex parece ser pequeno pequenininho quando você retira olha a surpresa olha o tamanho que está aquela ali que parece o cachorrinho já fiz um vídeo mostrando ela olha só tá vendo aqui ó são várias e outra coisa que confunde muito a gente é a primeira floração entre uma rosa do deserto da flor amarela e uma rosa do deserto da flor branca vou mostrar vocês essas duas aqui gente ó a mãe dessa daqui é uma branca olha os botõezinhos saindo aqui ó tá vendo provavelmente essa daqui vai ser branca tá ó não é enxertada a plantinha de semente que vocês estão vendo aqui ó tá aqui ó já a vizinha ela a mãe é uma amarela tá ali ó planta de semente também a primeira porta que eu fiz aqui para induzir mais brotação mas nesse caso não teve tá aqui é você vê que os botões são as cores são bem parecidas né aí não tem como saber enquanto ele não tiver maior se realmente ela vai ser amarela ou branca mas a mãe dessa aqui é amarela e a mãe dessa outra aqui ó é branca vamos ver o resultado assim que elas duas abrir a flor essa foi a que eu fiz a aplicação que estava cheia de ácaro que eu coloquei o fumo aquela aquele remédio que eu ensinei para vocês né o inseticida a base de fumo vai começar a primeira floração ó tá saindo os botões aqui essa plantinha nunca colocou flor e também eu não fiz poda tá aqui ó as folhas dela eu acho que essa plantinha vai ser variegata tá mudando a cor das folhas gente enfim agora eu vou mostrar a vocês a a arábico que é uma planta que a beleza tá no caldex e nas folhas que é a viludada porém arábico é uma planta gente que dá muito ácaro é a rainha dos ácaros vamos porque pensa numa plantinha para dar ácaro é arábico a flor da arábico gente olha o tamanho da flor geralmente essa esse tamanho aqui gente ó uma florzinha minúscula quase não dá para ver gente olha o tamanho dessa flor começando a abrir eu vou pegar essa essa planta e vou comparar ela com a uma planta da flor normal ó o dedo aqui gente ó é uma flor muito pequena que a arábico tem né é que eu já falei a beleza da arábico tá no caldex quando ela cresce ela forma um belo caldex bastante diferente sai muito broto sem fazer podo ó de pequena ela já cresce um monte de broto tá aqui ó olha aqui brotação incrível tá aqui ó olha a outra aqui ó muito broto tá vendo eu vou mostrar uma maiorzinha a mãe dessas dessas aqui tá aqui olha o tamanho da flor agora vamos ver uma flor parecida uma flor normal que não é de arábico para vocês verem a diferença do tamanho tá aqui gente arábico que a mãe dessas plantinhas essa aqui é um arábico que tem um formato até diferente do caldex como se fosse um anaconda recentemente sofreu um ataque de ácaro vocês estão vendo aqui ó ainda tá se recuperando e se foca para vocês verem o celular não tá querendo focar olha só tá vendo a folha é muito aveludada por esse motivo ajuda muito da ácaro olha só uma maiorzinha aqui ó que nem eu já falei que a beleza da arábico está tá no caldex que ela tem um caldex bastante diferente bem definido bonito ó os brotos começa do caldex fica muito diferente as folhas umas folhas incríveis essa daqui recentemente eu tirei todas as folhas porque estava cheia de ácaro eu não quis fazer poda porque até não é bom tá fazendo poda em arábico tá gente a não ser no caso que vocês vão fazer um enxerto que nem eu fiz um enxerto na minha que aí eu fiz a poda mas o bonito da arábica é deixar ela crescer natural com esses caldex que nem um tanque de guerra olha o tamanho disso aqui gente é uma plantinha jovem é uma planta pequena ainda mas o caldex já cresce com um formato bem diferente olha o que está na folha aqui gente uma aranha aqui na minha região dá bastante aranha gente ó tá vendo aqui ó elas faz as telhas delas as espécies de casa que elas fazem né e passa de uma planta para outra e aí quando a planta tem ácaro eles aproveitam e ajudam já que o ácaro é da família das aranhas ó tá aqui uma deixa ela quietinha aí não tá fazendo mal a ninguém agora vamos ver o tamanho da flor de uma roda de deserto normal pra flor da arábico pra vocês verem outra coisa que eu quero falar pra vocês gente é na questão do sorteio hoje é sábado amanhã é domingo dia 4 estarei realizando o sorteio valendo 30 sementes a partir das 8 horas da noite e a partir desse vídeo agora que eu tô fazendo qualquer comentário que você deixar nesse vídeo e nos próximos vídeos que eu fazer gente eu vou fazer o sorteio através desse comentário porque eu vou mudar pra facilitar pra vocês que acompanham o canal sempre tá deixando algum comentário nos vídeos então eu escolho um vídeo é divulgo pra vocês qual vai ser o vídeo que eu vou fazer o sorteio e faço o sorteio vai a partir dos próximos sorteios da manhã o que eu vou realizar amanhã já tá feito quem deixou o comentário lá no vídeo tá concorrendo aí nos próximos vídeos nas próximas brincadeiras a partir desse vídeo o sorteio vai ser realizado nos comentários através de qualquer comentário que vocês deixarem tá gente de bom dia boa tarde boa noite uma pergunta que vocês fizeram e de repente você caiu de paraquedas se inscreveu no canal recentemente deixou um comentário lá pra retirar algumas dúvidas e vocês podem ser sorteados então por isso que é bom sempre você estar ativo ou então deixar um comentário pra quem não gosta de comentar deixa qualquer comentário gente dá um bom dia dá um oi pronto através desse comentário vocês podem ganhar 30 sementes de rodo deserto vamos ver a flor olha só gente aqui está uma flor do tamanho normal de uma planta rodo deserto uma flor vermelha incrível essa cor gente olha que flor bonita dobrada tá é da minha gigante a minha pendente aquela planta aquela rosa deserto pendente que eu tenho que ela é bem grande tá aqui ó ela tá cheia de botões é uma plantinha que entrou em dormência recentemente eu fiz o levantamento caldex para ver se se ela sai da dormência olha a cor dessa flor um vermelho é forte bem bonito é uma cor bem chamativa olha essa cor gente incrível né parece que a pessoa tá tá fazendo algum efeito alguma coisa não é a cor natural da flor tem vários botões aqui ó vocês estão vendo ó é uma plantinha uma planta na verdade é uma plantinha não é uma planta grande de sementes olha o tamanho do caldex da planta não é enxertada até nos galhos tá nascendo botões olha pra isso aqui ó esse foco aqui pra vocês visualizar melhor olha a quantidade de botões saindo os galhos da planta tudo que é canto tá saindo botões aqui ó vai ser uma floração incrível dessa planta aqui só que ela tem alguns que tá assim ó foi pelo fato da chuva choveu ó mas os outros vão abrir normalmente aí vocês veem a diferença de uma flor do tamanho uma flor do tamanho normal pra arábico ó coloco o meu dedo aqui no no centro da folha ó o dedo praticamente entra né que a flor é grande aliás na flor olha só já na arábico tá aqui ó olha a flor da arábico arábico é uma planta mais pra na verdade pra colecionador uma planta pra venda gente um exemplo se você estiver numa feira e levar 10 arábico e levar 10 plantas enxertadas de uma cor diferente é arábico você só vai conseguir vender se for uma pessoa que entende se for uma pessoa que é colecionador uma flor uma planta que a flor não chama atenção pelo tamanho e por ser uma a cor ser aquele rosa normal rosa tradicional tá aí ó a não ser que ela tem uma um caldex bem bonito aí sim pode achar chamar atenção do comprador mas a a flor tradicional a branquinha a vermelha amarela enfim as outras cores isso chama atenção bastante do pessoal olha que flor incrível então fica todos com Deus e até o próximo vídeo e lembrando a partir desse vídeo qualquer comentário que vocês deixarem aqui eu posso realizar um sorteio tá qualquer vídeo que eu baixar no canal qualquer comentário que vocês deixar pode estar concorrendo a 30 sementes de rosas desertas fica todos com Deus e até o próximo vídeo e aí